Se você quer parar de ficar cansado o tempo todo, precisa ativar a neurotransmissor anti-cansaço. Mas primeiro, vamos responder algumas perguntas como Como ficamos acordados por 9 dias seguidos? Isso é exatamente o que o monge Teune do Japão fez. Em 20 e 15 de outubro, Kamaori Kojin completou um teste de resistência chamado do IRI. Por 9 dias seguidos. Não comeu nada e não dormiu, feito o que foi transmitido pela televisão japonesa. Mas aqui está o que eu estou querendo saber. Não comer tornou mais fácil ou mais difícil ficar acordado por mais de uma semana? Imagine isso, um grupo de pesquisadores está tentando descobrir como mantê-lo acordado e alerta apesar de muitas horas de pervação de sono. Eles estão executando um monte de memória de curto prazo. Carefas em você para ter uma ideia de como o seu cérebro está funcionando com e sem sono. Então, depois de 36 horas de pervação de sono, eles borrifam algo em seu nariz e fazem os testes novamente. De alguma forma, apesar de toda a sua pervação de sono, você conseguiu um desempenho ainda melhor do que quando estava totalmente descansado, tudo graças a este spray nasal. Bem, em 2007, os pesquisadores descobriram que, quando ovelizaram um peptídeo chamado orexina nos narizes de macacos e exos privados de sono de 30 a 36 horas, a função cognitiva parecia ser ainda melhor do que quando eles estavam totalmente descansados. A orexina é, na verdade, um neurotransmissor peptídeo slash que nosso corpo libera naturalmente em certas condições, por isso pode nos dar algumas dicas sobre como ter mais energia ao longo do dia. Você provavelmente já ouviu falar sobre todos os tipos de hormônios e neurotransmissores, mas e o anticansaço? Qual é o neurotransmissor do estado de alerta? Bem, se algo está fazendo você mais alerta, provavelmente está aumentando a orexina ou aumentando a sinalização da orexina. Um óbvio, mas muito. Uma boa maneira de ter mais energia é fazer algum exercício, e um dos efeitos do exercício em seu corpo é aumentar a orexina. Níveis de orexina no líquido cefalo-raquidiano de ratos, cães e gatos, e os níveis de orexina no sangue de humanos aumentam após o exercício. Na verdade, esses pesquisadores propõem que a orexina é uma das razões para os muitos benefícios para a cognição que vemos no exercício. Pesquisadores descobriram que 20 minutos em uma esteira dão ao cérebro tão bons, um impulso na memória de trabalho como uma xícara de café. Falando em café, um dos efeitos da cafeína é que ativa os neurônios da orexina. Por outro lado, o medicamento suvorexante é um bloqueador de orexina, e se destina a ajudar os insones a dormir. A narcolepsia é uma condição assustadora em que as pessoas sofrem ataques intensos de sonolência de urna ao ponto de adormecer em pé. Este artigo 21 em Frontiers e Neurology explica que a narcolepsia é essencialmente uma deficiência em orexina. De fato, o objetivo pretendido do modafinil é tratar a narcolepsia. Se você é um estudante universitário, provavelmente já ouviu falar do modafinil. Isso é aparentemente a nova droga quente para ajudar os alunos a se concentrar em seus estudos e ficar acordados. Modafinil faz um casal, coisas para a química do cérebro, mas uma coisa é que ativa os neurônios da orexina. Ok, eu não estou recomendando. Você sai e perde um pouco de modafinil. Vamos falar sobre maneiras naturais de ficar mais alerta. Cientistas, conhecem uma intervenção simples que aumenta consistentemente a sinalização de orexina e torna os animais mais alertas. Essa intervenção é o G1. A privação alimentar parece aumentar consistentemente. Sinalização de orexina e estado de alerta em animais e primatas. E se você destruir neurônios de orexina em ratos, o G1 não os deixará mais alertas. E sim, descobriu-se que o G1 torna os humanos mais alertas. Realmente, então, infelizmente, mais comida parece nos deixar cansados. Se você comeu uma grande tigela de macarrão na almoço e se viu lutando para ficar acordado em sua mesa ou simplesmente participou de qualquer jutar de ação de graças, você já sabe disso. Agora, temos que comer algum tempo, mas nos disseram para estar comendo o tempo todo. Primeiro, eram três refeições completas por dia, agora são três refeições e lanches. O conceito de comer pequenas refeições frequentes é realmente fundamental não apenas para perder peso, mas também para mantê-lo. De acordo com o trabalho feito por Sakin Panda e Chubras Jill, a janela de alimentação do americano médio é de 15 horas. Isso significa que eles estão comendo muito bem quando eles acordam, até pouco antes de irem para a cama. Não é de admirar que as pessoas estejam se perguntando por que estão exaustos ao longo do dia. Estamos constantemente comendo e constantemente diminuindo nossa orexina. Por muito tempo, eu comia constantemente uma refeição por dia. Foi bom perder muito peso, mas o que mais gostei foi que tive muito mais energia e fiquei muito mais focado ao longo do dia. Quando eu finalmente comia minha enorme refeição, com certeza me sentiria sono lento e lento. Mas isso foi por volta das seis horas. É m quando eu já tinha feito todo o meu trabalho. Comer uma vez por dia não é realista ou talvez até desejável para a maioria das pessoas. Então, quando comemos, o que podemos comer para não esgotar tanto nossa orexina? Bem, vamos dar uma olhada nesta citação deste estudo. Diz, além disso, a liberação de orexina é estimulada por glicose baixa, semelhante à secreção de blocagol, e inibida por glicose alta. O G1 aumenta a orexina apasmática. Orexina A Essencialmente, eles estão dizendo que a orexina é bastante sensível ao consumo de carboidratos. Basicamente, se você está comendo carboidratos, está inibindo a orexina e pode esperar ficar menos alerta. O G1 aumenta a orexina A, e o blocagol é o hormônio geralmente liberado durante o G1. Então faz sentido que a secreção de blocagol aumente a orexina A, e comer carboidratos. Carboidratos Suprime o blocagol. Isso acolha a explicação de James McDonald sobre por que ficamos com tanto sono depois. Jantar de ação de graças Não é o triptofano do peru. É a orexina inibidora de insulina. E essa insulina é liberada em resposta à ingestão de grandes quantidades de alimentos ricos em carboidratos. Curiosamente, um pequeno estudo teve pacientes com narcolepsia fazendo uma dieta cetogênica com muito baixo teor de carboidratos, e esses pacientes observaram algumas melhorias modestas em sua sonolência diurna. Agora, como veremos, isso não quer dizer que todo mundo que come carboidratos vai ficar com sono o tempo todo, ou que você não pode ter carboidratos em sua dieta e manter o foco durante o dia. Veja os fisiculturistas, por exemplo. Eles não me parecem particularmente lentos ou cansados. Pessoas, mas eles comem muitos carboidratos. Cerca de 60 gramas de carboidratos provenientes do Perãos. Embora eles rastreiem suas macros e permaneçam madros e comam toneladas de proteína. O interessante é que existem algumas evidências de que a proteína tem um efeito oposto aos carboidratos. Este estudo sugere que o sistema orexina é realmente estimulado pelos aminoácidos nas proteínas. Na verdade, até sugere que a proteína pode atenuar o efeito inibidor da orexina da glicose, o que significa que você não deve ficar tão cansado se comer alguma proteína com seus carboidratos. Ironicamente, quando os alunos passam a noite toda, eles geralmente procuram lanches reconfortantes que são basicamente apenas carboidratos e nenhuma proteína. Meus lanches noturnos favoritos como uma universidade. Aluno eram Pringles, esses biscoitos de chocolate e ursinhos de bomba. Isso nos traz de volta a narcolepsia. A narcolepsia está curiosamente associada ao diabetes tipo 2 e obesidade. Na verdade, descobriu-se que a obesidade afeta mais de 50% das crianças com narcolepsia. Bem, você pode pensar em pessoas com um distúrbio em que são atingidas por ataques intensos de sonolência diurna. Elas não gostariam de sair e se exercitar, mas poderia ter algo a ver com orexina. Bem, em uma apresentação de Amber O'Harm, uma pessoa que entreviste no canal. Antes, ela aponta que várias linhas de pesquisa mostram que há uma ligação entre sono e ganho de peso. Basicamente, se você está perdendo peso, você dorme menos. Se você está ganhando peso, você dorme mais. E este estudo sugere que a obesidade é associada a baixos níveis de orexina. E quando as pessoas perdem peso, sua orexina aumenta. Isso pode ser óbvio. Mas se você estiver se sentindo mais cansado do que o normal, pode ser um sinal de que está ganhando peso. E se você quiser ficar mais alerta ao longo do dia, talvez possa suportar perder alguns quilos. Bem, é fácil para você dizer, seu cara teimoso e enfadone do Instituto. Eu mesmo experimentei isso. Quando comecei a comer uma dieta cetônica com baixo teor de carboidratos, rapidamente senti que tinha energia muito mais estável ao longo do dia. Mas comecei a empurrá-lo com duas manteigas. Tomava café pela manhã e comia nozes de macadermia aos punhados. E meu sentimento cada vez mais lento me acordou para o fato de que eu estava ganhando peso. Saber como o estado de alerta funciona deve dar. Alguns insights sobre como comer e quando comer se você quiser manter sua energia e seu foco. Recentemente, ouvi o neurocientista Andrew Huberman no podcast de T-Face. Ele diz que não come carboidratos até a noite e come assim porque descobriu que o faz dormir muito bem. Isso faz totalmente sentido se você observar como a orexina funciona. Agora, voltando a Kamaori Cobain, talvez o aumento de orexina do G1 e da perda de peso tenha tornado um pouco mais fácil sua aprovação de nove dias sem dormir. No entanto, para ser honesto, imagino que seu sucesso foi, devido à resistência mental sobre-humana que ele desenvolveu ao longo de anos de treinamento. Porque depois, afinal, ele também não deveria beber nada. O que eu não posso imaginar teria feito qualquer coisa para ele além de deixá-lo infeliz. Agora, orexina não é toda a história por trás. Estado de alerta. Coisas como catecolaminas e efeitos no sistema nervoso simpático. Eu bem poderia explicar o estado de alerta experimentado pelo G1. Por exemplo, se você ainda está se sentindo cansado. Mesmo que você não esteja ganhando peso, não esteja comendo uma quantidade excessiva de carboidratos ou calorias e esteja ingerindo proteína suficiente em suas refeições. Algumas outras coisas em que pensar por enquanto são algumas deficiências nutricionais. Por exemplo, folato, vitamina B12 e o felo podem deixá-lo cansado. Agora, jejuar deixando as pessoas mais alertas pode parecer contraintuitivo porque algumas pessoas se sentem cansadas e com menos energia do que o normal quando jejuam. Especialmente se estiverem fazendo jejum que duram mais de 24 horas. Mas isso às vezes pode ser devido a eletrólitos baixos e especialmente baixo. Sódio, como em baixo teor de sal. Quando comemos muito pouco carboidrato, e especialmente quando jejuamos, nossa insulina. Os níveis caem, e isso faz com que os rins esquetem sódio. Então, se você não substituir esse sódio, você pode se sentir bastante cansado e letárgico. Além disso, a cafeína é um diurético que fará você excretar sódio. Portanto, se você estiver bebendo muita cafeína, tente aumentar a ingestão de sal. E se você estiver jejuando e bebendo cafeína, realmente vai querer substituir o sal. Outro grande fator para ter mais energia ao longo do dia é otimizar seu sono. Não apenas a duração do seu sono, mas outras coisas como a hora que você vai dormir são importantes. A melhor hora para ter um sono mais revigorante é algumas horas após o pôr do sol, o que seria por volta das dez da noite para a maioria das pessoas. Além disso, você não quer olhar para a luz azul antes de ir para a cama, e você vai querer tentar acordar na mesma hora todas as manhãs para definir um bom ritmo circadiano. Você também não quer beber cafeína oito horas antes de ir para a cama, pois a cafeína leva um bom tempo para metabolizar, então pode interferir no sono. Mas estou curioso para saber sobre vocês. Deixe-me saber nos comentários se há algo que você faz para manter bons níveis de energia ao longo do dia. Este vídeo foi patrocinado pelo Akiwiko. Akiwiko é uma empresa educacional que fornece projetos práticos e brinquedos projetados para expor as crianças aos conceitos do Steam. Eles oferecem oito assinaturas, linhas para que qualquer faixa etária possa aprender sobre ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. As caixas, vem com instruções para crianças, uma revista divertida e educativa sobre Pemaba Caixa e tem todos os materiais necessários para concluir o projeto. E mesmo que você não tenha filhos, você mesmo, Akiwiko envia para 40 países, portanto, não importa onde seus sobrinhos, sobrinhas ou netos estejam, você pode conseguir uma caixa Akiwiko para incentivar-nos a desenvolver as habilidades de resolução de problemas necessários para um dia inventar um spray nasal à base de orexina para que possamos realmente termos uma alternativa razoável à cafeína. Akiwiko agora está oferecendo 50% de desconto no primeiro mês de qualquer caixa, então vá para Akiwiko.com e o que aprendi para conferir.